Oi gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Nunca tinha trazido nada desse tipo aqui pro canal. Então, como vocês viram aí no vídeo, eu vou estar falando como é que foram as minhas primeiras vezes pra algumas coisas. Tipo, ah, primeira vez viajando de avião sozinha, primeiro beijo, primeira vez que eu me instruei. E mais algumas coisas. Fiz uma listinha de algumas coisas e eu vou estar falando nesse vídeo como é que foi a minha experiência, enfim. E vocês devem estar se perguntando, Amália, por que tu tá liberando o vídeo no domingo? Gente, eu falei lá pelos stories do Insta que teria uma super novidade aqui pro canal no mês de agosto. E talvez vá continuar essa novidade, mas eu vou testar essa novidade agora no mês de agosto. Que vai ser quatro vídeos semanais. Eu vou fazer segunda, quarta e sexta, os vídeos normais aqui do canal. E todo final de semana vai sair um vídeo extra. No caso, esse aqui é um vídeo extra. E os vídeos que vão ser extras podem sair ou no sábado ou no domingo. Nesse caso, tá saindo no domingo. Então eu espero muito que vocês gostem dessa novidade e sejam bem respectivas com os vídeos, tá? Eu vou estar tentando liberar sempre ao meio-dia pra vocês ou às seis horas da tarde. Mas enfim, se você já gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, manda esse vídeo pra suas três melhores amigas e façam com que elas venham conhecer meu canal. Segue lá no Instagram que tem muito conteúdo legal por lá. Lá a gente tá rumo aos 30k. E aqui no YouTube a gente tá rumo aos 70k. Tô muito ansiosa pra que chegue logo, então já se inscreve aí. E as minhas outras redes sociais sempre deixo na descrição. Então é isso, bora pro vídeo. Minha primeira vez pegando um Uber sozinha. Foi trágico. Eu sou uma pessoa que tenho muito medo de Uber. E aqui na minha cidade é uma cidade muito pequena, assim, sabe? Só que eu não peguei Uber aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade eu não me importo de me pegar Uber porque, tipo, eu sei todas as ruas, enfim. Mas eu peguei Uber em Florianópolis, que é a capital daqui do meu estado, que é Santa Catarina, pra quem não sabe. Eu tava no shopping de Floripa e eu tinha que ir pra um apartamento de um amigo meu lá em Floripa. Daí eu tava, tipo, numa agonia, assim, porque eu fui ver uma amiga minha no shopping. E daí a gente se viu lá e tal. E ela é super acostumada a pegar Uber. Só que eu tenho... eu me cago de medo, entendeu? Então ela foi, pegou o Uber e, tipo, foi pra casa. Ainda que ela mora no outro lado da ponte de Floripa. Porque Floripa, pra quem não sabe, é uma ilha. Mas no outro lado é, tipo, São José, que não é mais ilha. E ela mora lá do outro lado e a gente tava no shopping da ilha. Daí eu fiquei, tipo, toda cagada. Mas eu lembro que eu peguei o Uber e eu fiquei uns 10 minutos dentro do Uber porque era longinho até o apartamento do shopping. Enfim, eu não sabia onde é que ele tava indo, né? Então eu tinha que só me benzer e pedir pra Deus me iluminar. Deu tudo certo, mas eu confesso que eu fiquei com medo. Mas depois daquilo o medo passou, porque foi tranquilo, sabe? E ele foi super gente boa, enfim. Agora vamos para a minha primeira vez andando de avião sozinha. Caso desacompanhada dos meus pais, tá? Já andei algumas vezes. A minha primeira vez foi pro Canadá. Mas como eu falei pra vocês no vídeo de Respondendo Perguntas, a minha mãe foi com a gente. Mas todo o processo, enfim, a gente fez sozinha, sabe? A gente realmente pegou o avião sozinha e foi um desafio. Mas também teve a viagem pra Disney ano passado, que eu fui sem os meus pais. Que eu fui com os guias, né? Com o grupo da Mainá Turismo. Inclusive, se você tem interesse em ir pra Disney comigo ano que vem, no meu grupo, chama a Mainá no direct do Instagram e fala que você quer ir pra Disney comigo ano que vem. Enfim, recapitulando. Foi uma emoção muito grande, assim. Eu não tava nervosa porque eu não tenho medo de viajar de avião. E eu sei que eu estava sendo bem cuidada, né? Pelos guias, enfim, toda a equipe. Mas eu me senti muito adulta. Tipo, eu me senti muito adulta porque, velho, tu tá sem teus pais viajando pro exterior, entendeu? E foi muito massa também. Minha primeira paixãozinha. Assim, nessa vida de adolescente, eu já gostei de muita gente. Pra ser sincera, sim. Eu já fui apaixonadinha por... Cinco meninos diferentes. Só que acontece que o primeiro que eu fui apaixonadinha, a gente nem ficou, nem deu nada. E só foi dar certo, assim, com o terceiro. Daí, eu fui lá, me apaixonei por ele e tal. E a gente ficou... Eu sou uma menina de experiências, tá? Enfim, agora a gente vai pro meu primeiro beijo. Então, meu primeiro beijo... Eu não vou falar a idade, mas foi com uma pessoa que eu gostava. Enfim, eu gostava desse menino. Ele gostava de mim, enfim. E eu lembro que eu tinha muito receio dos outros ficarem sabendo. Tipo, que... Ai, meu Deus, a malha. Beijou na boca. Meu Deus, olha isso. Entendeu? E daí, eu lembro que viram eu e ele ficando. Daí, foi quando eu falei pra minha mãe. Quem sabe que a minha mãe ia ficar tipo... Amália, meu Deus, por que que tu beijou na boca? Olha a tua idade, não sei o quê. Mas não. Ela foi super de boa, super flexível. Até perguntou quem era e tal. Daí, eu falei, né? Mas, enfim. Foi bem bom. Muita gente fala que... Ai, meu Deus, o primeiro beijo é uma merda. Mas não. Pra mim, foi ótimo. Foi super tranquilo. Bem bom. Minha primeira briga física. Pois é. Eu lembro que eu era mais nova. Eu acho que eu deveria ter uns 12 anos. Essa foi a primeira, tá? Quando eu tô na minha casa de verão. Lá na praia, né? Enfim. Tem muitas crianças. Tinha muitas crianças da minha idade, né? Tipo, ah, 11, 12, 13 anos. Que iam também quando a gente tava na idade dos 12 anos. Pra quem não sabe, eu já tenho 16, tá? Vai que alguém pensa que eu tenho 12 aí. A gente tava brincando de polícia e ladrão. E eu fiquei no time dos ladrões. Pra quem não sabe também, polícia e ladrão é tipo esconde-esconde. Só que é um grupo se divide pra ser polícia. E um grupo se divide pra ser ladrão. No caso, pra se esconder. Daí a polícia tenta achar o ladrão e bota na prisão. Só que daí se algum ladrão for lá e salvar esse ladrão, daí tá salto. Enfim, é mais ou menos isso. Daí eu era ladrão e eu tava me escondendo, assim. E eu me escondi em uma árvore. Eu adoro escalar árvore, morro, tudo. Adoro. E daí eu me escondi nessa árvore. E a polícia, né? O menino lá que me achou. Diz que me achou, só que eu não saí da árvore, né? Porque vai que era mentira. Vai que ele tava dizendo assim, Ai, Amália, te achei. Vem, pode vir. Porque ele não tinha me visto. Daí eu não saí da árvore. Depois de um bom tempo, ele me achou. Ele não tinha me achado ainda. Daí, beleza, né? Eu peguei e saí quando ele me achou. Quando ele disse assim, tô te vendo. E olhou pra mim e mandou eu descer da árvore. Eu tô olhando pra lá como se tivesse uma árvore ali, entendeu? Daí eu peguei e desci da árvore. Show, top. Ok. Daí eu peguei e dei um empurrãozinho nele, né? Tipo assim, ah, chato, me achou. Daí, ele pegou o chinelo dele. Tipo, chinelo, uma vaiana. E deu na minha cara. Tipo, na minha cara. Uma chinelada na cara. Nem meu pai e minha mãe fazem isso comigo. E um pivete de 12 anos vai fazer. Não ficou por aí. Eu comecei a tapear a cara dele, assim. Tipo, pra caramba, entendeu? E a gente tava numa rua que a minha mãe tava naquela rua, entendeu? Daí tinha uma casa ali que todas as mães estavam ali. Mas esse menino, ele é do Canadá. E ele vem passar o verão aqui no Brasil. Daí, ele meio que não entende, assim, sabe? Ele fala meio enrolado o português. Daí ele fala assim, ah, sorry, sorry, sorry. No, no, I didn't do that. I didn't do that. Ele falou tudo errado. Foi muito engraçado. Porque daí a minha mãe foi xingar ele, tipo, de dedo, assim. Porque a minha mãe não bateu no menino, né? Mas depois, no dia seguinte, tava todo mundo rindo de mim e foi péssimo. Minha primeira vez menstruando. Eu menstruei muito tarde. Eu menstruei com 15 anos. Hoje eu tenho 16. Mas eu já falava pras minhas amigas que eu já tinha menstruado, sabe? Enfim, que eu fiquei bem feliz quando veio. Mas na segunda vez que veio, assim, eu já queria me matar. Já queria... Não aguentava mais aquele troço saindo de mim. Foi horrível. Tipo, a primeira vez eu lembro que foi bem tranquilo, né? Tipo, eu tava fazendo xixi e daí eu abaixei a calcinha e tava tudo sujo. Daí eu falei, ah, não, né? Eu menstruei. Eu lembro que fiquei bem feliz porque finalmente tinha menstruado e ia poder parar de mentir. E foi isso. Mas, gente, sério. Se vocês também são, tipo, atrasadas que nem eu. Mano, fiquem atrasadas. Porque é horrível. É horrível, velho. É horrível. Enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de saber, assim, né? A minha primeira vez de cada coisa. É isso. Se você gostou, não deixe de deixar o like aqui no vídeo. Se inscrever no canal. Segue lá no Insta pra saber das novidades. Enfim, tudo em primeira mão. O meu TikTok é o mesmo arroba do Insta. As minhas outras redes sociais estão na descrição deste vídeo. É isto. Um big beijo e até amanhã. Porque amanhã é segunda-feira, dia de vídeo novo. E aí Tchau, tchau.